Vem que atura a gente, seu palhaço! Mais um sacote foi dado. O sucesso está de volta. Essa é o DJ Chua, tá barulhando todo o porra! É o DJ, o sucesso do porra, que tu manda a mão! É o DJ Chua, tá barulhando todo o porra! É o DJ Chua, tá barulhando todo o porra, que tu manda a mão, 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 que tu manda a mão! Não se de add情as querendo te abrir, mas comäl환alста,wide tu manda a mão, eu só caso se não manda a mão, que tu 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 manda a mão. Pai, tá barulha todo o porra! E ele vai dar belver ven tes polítitos de chã saham, DOR! Tchau, tchau. Tchau, tchau.